Então, pra mim, mentalmente, assim, eu sempre me, ah, com três horas, mais ou menos assim, é a hora que eu começo na minha cabeça, assim, o que eu tô fazendo aqui? Por que que eu vim? Sabe, você começa, não, você fala assim, pudo. Ah, se até você pensa, então eu tô tranquilo. Ah, que bom. E aí você começa a criar situações pra vencer aquela barreira. Porque o de fato é, você passou pra mim de três horas, se eu fizer três, quatro, dez, não muda nada. Jura? Então eu passei três, na verdade, é a hora ali pra você decidir. Porque daí, depois disso, é meio o segredo de você, assim, se hidratar, se suplementar, se você manter aquilo ali. E quando você começou com a bike em si, essa parte de hobby, você já começou nessa intensidade ou não? Você começou uma pedaladinha ali, como que você lembra disso? Ah, eu lembro a pedalinha pra fazer meia hora, é um sacrifício, né? Era? Você pega umas subidas que hoje eu subo assim, fala tranquilo, pra mim na época lá, era uma montanha, era o Everest, pra você subir. Então... Muda muito a questão de referência, quando você tá preparado pra essas situações. E em quanto tempo que virou essa chave? Ah, o nosso movimento se adapta rápido, né? Então, vai virar a chave conforme você vai... E como eu disse, o início é muito ruim. Qualquer número, qualquer esporte... É o início. Então, se você melhora muito rápido. Então, isso é gostoso. Se eu chamar assim, ah, você não pedala, se eu te chamar aqui pra pedalar, você vai sofrer muito no começo. Com certeza. Mas, em um mês... Ela já fez uma cara de muito charme. Não, não. Em um mês, você já vai estar... Você vai ter evoluído muito. É verdade.